Olá, meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Lazy Crimes. Aqui nesse canal a gente esclarece dúvidas que os nossos seguidores têm, dúvidas criminais e vamos falar também sobre casos criminais de repercussão que foram importantes, sempre também analisando um pouco do processo, do teor jurídico desses casos, tá bom? Antes de começar o nosso assunto de hoje, gostaria de pedir que vocês deixassem o seu like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com todo mundo que vocês acham que podem gostar desse tema, tá bom? Nos sigam também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok e vamos à pergunta. A pergunta de hoje é da Juliana e ela quer saber o que é uma falta grave, o que significa uma falta grave? Bom, se fala muito em falta grave no processo de execução penal. A execução penal é assim, depois que a pessoa é condenada por um crime, começa uma nova fase no processo que se chama fase de execução penal. É como se fosse um outro processo, inclusive ele tem outro número, vai para outro juiz, tá? Aí no caso é um juiz que a gente chama juiz da execução penal, tá? E a falta grave, ela é uma falta que ocorre geralmente dentro da cadeia, tá? É qualquer falta que o preso comete durante o cumprimento da pena dele, tá? Então, assim, a maioria das vezes a falta grave pode ser cometida dentro da cadeia, a cadeia tem algumas regras que tem na ANALEP e também nos seus regimentos internos que tem que ser seguido por aqueles detentos como respeito, obedecer ordens, enfim, aquelas questões, outras questões também. E se houver o desrespeito, a quebra de alguma dessas regras que são impostas dentro da cadeia, abre-se um processo administrativo, né? Um PAD que a gente chama, um processo administrativo disciplinar, que vai julgar se aquele preso, se aquele detento cometeu uma falta e qual é o grau que é aquela falta, porque ela pode ser grave, média ou leve. Dependendo do grau dela, é o tanto de meses que ele vai ter que cumprir ali, como eles mesmo dizem, para matar aquela falta, né? Para poder ficar quites de novo com a justiça, tá? São três meses, seis meses e um ano, leve, média e grave, tá? Então, geralmente, a falta grave, geralmente, ela acontece dentro da cadeia, em todos os regimes, tá? Ela pode acontecer no regime fechado, ela pode acontecer no regime semiaberto, ela pode acontecer, inclusive, no regime aberto, tá? Acontece muito da pessoa sair para o regime aberto e achar que porque está fora da cadeia ou está fora do sistema penitenciário, que ele pode, tipo, porque ele está solto e não. É como se ele ainda está cumprindo pena, só que no regime aberto. Então, se ele comete um outro crime, se ele comete alguma falta de desrespeito, alguma daquelas normas que ele tem que respeitar quando ele está no regime aberto, não ficar na rua depois das 10 horas, não frequentar bares, enfim. Qualquer coisa dessa pode ser classificada como uma falta, pode gerar, inclusive, a regressão do regime, a sustação do regime aberto e a regressão para o regime fechado, tá bom? Na falta grave, para deixar bem claro, o detento tem o direito de ter a sua defesa, inclusive uma defesa técnica, tá? Que a gente já falou sobre isso. Ele vai prestar o depoimento dele, ele tem o direito de ter acompanhamento ou do advogado dele, se ele não tiver do advogado dele, vai um advogado, geralmente, aqui em São Paulo, vai um advogado da FUNAP, mas ele vai ter a defesa de um advogado, ele tem que ter a defesa desse advogado dentro desse processo disciplinar. Terminado esse processo disciplinar dentro da cadeia, esse processo vai para a vara de execução, para que o juiz da execução avalie esse processo e homologue ele, diga que sim, realmente cometeu uma falta grave, vai ter que cumprir aquele tempo, ou pode acontecer que não, seja absolvido pelo juiz da execução da falta grave que foi dada a ele na cadeia, tá bom? Então, a falta grave é basicamente isso. Espero ter respondido a sua pergunta, espero que vocês tenham gostado, deixem aqui nos seus comentários novas perguntas, novos assuntos, para a gente poder ter material para poder estar fazendo mais vídeos, tá bom? Tchau!